Então, ela mexe o psicológico desse pet e ela também pode causar uma coceira tão intensa que pode gerar quadros dolorosos. Então, se você acha que só coça com essa repetição, ela pode chegar à dor. E aí entra a galera que já tá na terceira fase, que já pegou tanta paulada com otite, já foi em diversos clínicos gerais, já tá no dermatologista ou dermatologistas e ainda está lidando, mas já conhece até onde a sua otite pode ir. Ela pode chegar a quadros dolorosos, muito críticos, que é quando ele fica desesperado, que é quando ele recorre massivamente à medicação. Não é assim que acontece? Só que a galera que tá na terceira fase, vocês podem fazer uma análise com relação a essa otite, a presença repetitiva dela. E talvez você não esteja prestando atenção nisso. Os sintomas, eles não fecham o diagnóstico, mas eles te ajudam a entender o porquê que ele pode estar tendo aqueles sintomas ali. E otite de repetição é um sintoma clássico pra animais que têm alergia alimentar e pra animais que têm dermatite atópica. Então, a gente tem três tipos de alergia. Se você já descartou um, ótimo. Ai, Thais, mas eu queria fechar definitivamente. A gente vai descartando aos poucos. É assim que eu trabalho. É esse tipo de metodologia investigativa que você precisa pra conseguir controlar um alérgico. Então, a gente vai descartando aos poucos.